Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizado nesse vídeo, vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale. E, para começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 74, o número bem da hora, e diz o seguinte. Encontrado em um gabinete no porão de um assassino na costa do deserto. Então, esse Fortbyte fica lá na casa do John Wick, tá ligado? Atrás ali do Paraíso das Palmeiras, exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês. É só vocês entrarem na casa, quebrarem o chão, que vocês vão ter acesso ao porão. E você encontra o Fortbyte atrás ali, de um gabinetezinho. É só você pegar ele tranquilamente, é super fácil de encontrar. E outro desafio liberado recentemente, é um do centro da cidade. Olhem só, dance ou use um gesto na quadra de basquete. E, completando esse desafio, você ganha um outro estilo para o skate, que é muito da hora esse estilo aí. E esse desafio, manos, é super simples. Quando começa a corrida e o percurso, a quadra de basquete ficou logo na primeira esquerda, na primeira curva, tá ligado? Super fácil de achar. É só vocês entrarem na quadra e usarem um gesto, dançarem, né? Que vocês completam o desafio facilmente. E bom, rapaziada, como todo mundo já sabe, hoje teve atualização de conteúdo aí no jogo. E não chegaram muitas coisas novas. Na verdade, apenas a nova submetradora de rajada, né? E a SMG com supressor foi colocada no cofre. Então, deixem nos comentários se você gostou ou não dessa nova SMG adicionada hoje no jogo. Pelo que eu percebi, a galera da comunidade tá muito, tipo, parelha quem gostou e quem não gostou dessa nova arma, tá ligado? Pelo que eu notei em todas as enquetes feitas nas redes sociais, muita gente gostou, mas muita gente também não gostou dessa nova arma, né? Colocada no jogo hoje. Eu, particularmente, não achei uma arma ruim, mas eu preferia a SMG com supressor que foi colocada no cofre. Porque eu já falei em vários vídeos e eu não sou tão fã, assim, ainda de armas de rajada. Mas, qualquer forma, comente o que você achou dessa nova SMG colocada no jogo. Mas tem uma técnica muito boa com essa nova arma que a galera já descobriu. Olhem só esse vídeo gravado lá no Twitter. Quando você tá destruindo, né, a box do cara, ele tá ali se prendendo na caixinha, você pode dar, tipo, algumas picaretadas, diminuir a vida da madeira e tals, e você usa a rajada dessa SMG que você consegue acertar o último tiro, certamente, no seu oponente. Já que a vida da madeira é menor, tá ligado? Essa é uma técnica muito boa, né, de ser usada com armas de rajada. As pistolas duplas, muita gente usa elas por conta disso. Já que elas destroem, né, uma estrutura e o segundo tiro é tão rápido que o pessoal não consegue se defender, né, e acaba levando esse dano. Mas essa SMG, mano, solta três tiros por rajada. Ou seja, é quase certo que o último tiro vai pegar no seu oponente e, por isso, tenho certeza que a galera, né, que joga muito competitivo, gosta de ficar destruindo as boxes dos oponentes, vai gostar bastante dessa técnica, né, com essa nova arma colocada hoje no jogo. Então tá aí uma dica, né, pra quem quiser usar, né, usando essa nova SMG. E, bom, mano, outra novidade é sobre o que a Epic Games compartilhou lá no Twitter oficial do Fortnite. Na verdade, eles retweetaram essa publicação feita pelo Elirubius. O Elirubius é, tipo, um youtuber super famoso, tá ligado? Pra quem não conhece. Eu não sei se ele streama na Twitch também, mas, enfim, se eu não me engano, ele foi o cara, né, que teve a maior audiência numa live stream no YouTube do Fortnite. Ele chegou a ter mais de um milhão de pessoas ao mesmo tempo na live, uma coisa insana demais. Ou seja, o cara é muito influente na comunidade aí do jogo, né? E ele colocou no Twitter, recentemente, essa imagem, né, onde tem um rosto macabro ali no escuro, com um sorrisão grande e olhos vermelhos, e embaixo a letra F. E essa letra F é exatamente a letra F da logo do Fortnite. E na descrição ele colocou a data 29 de 5 de 2019, que é hoje, tá ligado? E hoje, como todo mundo já sabe, teve atualização, né, de conteúdo, e não chegaram tantas coisas no game. Mas ainda tem a loja para ser atualizada. E eu não acho que a Epic Games retweetou essa imagem do Elirubius, sem nenhum motivo, tá ligado? Eles geralmente retweetam, né, colocam coisas no Twitter importantes do jogo. Então, sei lá, pode ser sim que hoje da noite apareça algum item na loja relacionada com essa imagem aqui, desse sorrisão maroto, né, e tals, bem macabro. Claro que nada está confirmado, não temos certeza disso. De qualquer forma, fiquem ligados na loja hoje de noite, ok? Então comenta aí também o que você acha dessa imagem que eles compartilharam aqui, né? O que que é isso, mano? Um sorriso e tals? Eu não entendi muito bem. Parece que é um, sei lá, parece um gato pra mim, né? Tipo um gato, um animal mesmo, só que aqueles gatos macabrões, sabe? Pra mim parece isso, mas enfim, eu quero saber as opiniões de todos vocês. E bom, rapaziada, outra novidade que eu separei no vídeo de hoje, na verdade é uma notícia, né, sobre o Apex Legends. Bom, acho que todo mundo já deve saber, né, que jogo que é esse. Fez muito sucesso no início desse ano, em janeiro, fevereiro. E eu comentei nos vídeos daquela época que esse jogo, né, poderia sim continuar no topo, mas também teria grandes chances de cair o público, já que era um jogo novo e tals, a galera joga sempre jogos novos e com o decorrer do tempo, né, a galera acaba voltando pro Fortnite, no caso. E foi exatamente o que aconteceu. Mas até me surpreendeu bastante, porque foi um público gigantesco que migrou pro Apex, que depois voltou pro Fortnite, tá ligado? E olha só essa notícia colocada no site da Versus. Ninja responde fãs sobre a queda de popularidade em Apex Legends. O maior streamer da Twitch, Tyler Ninja Blevins, acho que é assim que se fala, foi questionado durante uma de suas streams de Fortnite por um fã, que pediu a opinião do influenciador a respeito de Apex Legends. Em uma resposta bem objetiva, Ninja disse que não acredita que as pessoas vão parar de jogar Fortnite e migrar para o Apex, mesmo sendo um jogo incrível, segundo o que o próprio produtor de conteúdo falou. Eu, por exemplo, não joguei muito Apex, mas é um jogo incrível de verdade, é um jogo muito bom, só que sofreu por conta de falta de novidades. E em seguida o Ninja falou o seguinte, eles perderam uma grande oportunidade por não oferecer um conteúdo novo e interessante. Ele ainda complementou dizendo que não acho que alguém poderia argumentar que eles fizeram um bom trabalho em adicionar conteúdos novos, mencionando a falta de novidades em Apex. Mas não foi somente o Ninja que falou sobre a queda de Apex nos últimos meses. Vários outros streamers falaram sobre isso também, inclusive o Shroud, né, que é um streamer super famoso na Twitch, né, um dos mais populares do mundo. Ele também falou que o jogo sofre com falta de novidades. Além disso, Apex Legends perdeu um número considerável de seu público, registrando uma queda de 80% na audiência da Twitch e de 74% na receita gerada por compras dentro do jogo, manos. A última atualização impactante em Apex Legends foi a adição do passe de batalha em março, que introduziu o Octane para a comunidade. Bom, esse passe de batalha, pelo que eu ouvi falar, a galera não gostou, né, porque foi uns itens muito ruins e tal. Então já começou aí, né, digamos que a queda do Apex Legends, pelo mês de março mais ou menos. Lá em janeiro, fevereiro, né, o Apex tava tipo lá no topo da Twitch, topo também do YouTube, né, de renda e tal. Então realmente super top o jogo, todo mundo jogando, mas por conta dessa falta de novidades, né, a empresa não se dedicou tanto assim no jogo, acabou tendo uma queda brusca demais, manos. 74% de queda na receita, é muita coisa, muita coisa mesmo. Chega a ser absurdo, tá ligado? Isso mostra que ter atualizações frequentes, né, a cada semana é super, super importante para manter o público jogando o game, tá ligado? Como eu disse antes, o Apex Legends é um jogo ótimo, um jogo super bom, mas por conta da falta de novidades, a galera mesmo gostando do jogo, né, perde, digamos que o entusiasmo e a animação de jogar, né, todo dia. E o que a Epic Games fez quando o Apex, né, entrou, digamos que nessa concorrência forte? Eles colocaram o passe de batalha temporada 8 de graça, desafios com recompensas gratuitas, muitas coisas no jogo. A galera aos poucos, né, começou a voltar no Fortnite, e agora, né, a Fortnite tá no topo novamente, né, já faz algum tempinho aí pra falar bem a verdade. Ou seja, a empresa do Apex, né, não conseguiu lidar com essa concorrência forte da Epic Games, e isso faz parte do mercado de jogos, né. Tipo, o jogo pode ser muito bom, né, pode ter um grande público, mas se não tiver grandes atualizações, né, e empenho da empresa, vai acabar caindo de qualquer maneira, tá ligado? Então, né, eu não sou um cara que faz os jogos, né, não trabalha em empresa nenhuma, mas eu acho que uma parada super importante, com certeza, são atualizações frequentes, e o Fortnite tá no topo, né, aí, pra mostrar exatamente isso pra nós. Enfim, deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dessa notícia, se você jogava Apex ou não, porque você acha, né, que o jogo teve essa queda gigantesca nos últimos três meses. E, bom, já que eu toquei no assunto aqui do Apex Legends, o último assunto que eu separei nesse vídeo é de um streamer desse jogo que foi banido da Twitch por fazer live embriagado. Isso mesmo. Não tem a ver com o Fortnite, mas acho que por ser um streamer e tal foi banido. Eu acho legal falar essa notícia aqui pra vocês nesse vídeo. Olhem só, o streamer de Apex Legends, LyndonFPS, acho que é assim que se fala, eu não conheço o cara, foi banido permanentemente da Twitch na última quinta-feira, dia 23. Ele é um jogador de Apex Legends pela Space Station Gaming. Foi punido pela plataforma após fazer uma live embriagado. Com um copo de cerveja em cima da mesa, o player dormiu sentado em sua cadeira enquanto quase 500 pessoas acompanhavam a sua live. A transmissão foi encerrada rapidamente pela plataforma e ele foi suspenso. Na tarde do mesmo dia, ele confirmou em seu Twitter que a suspensão é definitiva. Sua biografia no Twitter ainda consta como jogador da Space Station e parceiro na Twitch, embora seu nome não conste mais na página dos streamers da organização. Não se sabe se o nome foi removido do site ou se nunca chegou a ser adicionado. Então tem uma foto do cara dormindo na live na cadeira com um copo de cerveja na frente. O cara vai fazer live embriagado e dorme. Aí o cara tá pedindo pra ser banido. E aqui eles comentam que as diretrizes da comunidade da Twitch proíbem comportamentos autodestrutivos, definidos como qualquer atitude que possa pôr em risco a sua vida ou causar-lhe danos físicos. Entre as atividades proibidas estão o consumo ilegal ou perigoso de bebidas alcoólicas. Por isso, merecidamente, ele foi banido da Twitch. Eu não sei se foi permanente, pelo que diz aqui sim, mas de qualquer forma, o cara teve uma atitude completamente errada. Enfim, deixem nos comentários também que você achou dessa notícia aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. O que você achou dessa nova SMG de rajada colocada hoje no jogo, se você gostou dela ou não. E também comente se você gosta que eu trago aqui no canal essas notícias diferenciadas que não tem a ver diretamente com o Fortnite. Tipo essa aqui do streaming que foi banido da Twitch jogando a Apex Legends. É uma notícia que não tem a ver com o jogo Fortnite em si, mas eu achei bem legal compartilhar aqui com vocês. Então comentem se você gosta que eu trago aqui no canal mais notícias desse tipo ou não. E é claro, se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber de todas essas novidades e para eles deixarem nos comentários as opiniões deles sobre isso também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau. E aí